Olá amigos, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, conforme a vossa hora e local. Daqui António Fradique, cofundador OnPassive, a fazer aqui o ponto da situação em relação a OnPassive hoje, último dia do mês de janeiro de 2023. Uma atualização em relação ao backoffice, ou founders.net, houve alterações em relação ao perfil do backoffice, que estão inseridas no quadro da empresa estar a trabalhar nos bastidores, portanto apesar de não ter havido conferências nos últimos dias, mas há muita gente a trabalhar nos bastidores, OnPassive, não é visto por nós, cofundadores, nem pelo comum utilizador das plataformas, mas está a fazer-se ser feito muito trabalho nos bastidores e neste momento no perfil do founders.net não é possível mais alterar nem o nome, nem o peso, nem o telefone, nada, portanto já não é mais possível alterar os dados dentro do perfil do founders.net. Portanto, amigos, se vocês querem fazer alguma alteração em relação ao nome, só ao nome, vocês podem solicitar através do suporte e é, penso que, algo simples de concretizar. Mas imaginemos que algum de vocês pretende alterar a propriedade da conta. Se isso quiser, vocês vão ter que enviar dois emails, um a partir do email da conta, que neste momento está registado, a solicitar a alteração para os dados de outra pessoa, portanto para outro email e com os dados de outra pessoa, e enviar a partir do email para o qual vocês querem alterar, a solicitar também a alteração a partir do email dos dados da da conta proveniente e para os dados da atual, da conta que vocês querem alterar. Portanto, dois emails, um a partir do email da conta atual e outro o email da conta para onde vocês querem alterar. Portanto, é possível fazer isso, poderá demorar mais tempo, poderá ser um processo mais complexo, mas é possível fazer essas duas situações. Se for um simples alteração de nome, será mais rápido, penso eu, basta um email. Então, se for uma alteração de proprietário da conta, vão ter que enviar então dois emails para o suporte, um a partir do email atual e outro a partir do email para vocês que querem alterar a conta, fornecendo em ambos os emails todos os dados que vocês querem alterar. Outra situação também, e agora relativa ao ecossistema da OnPassive, ainda é possível fazer a migração dos dados, então, do ofounders.net para o ecossistema da OnPassive. A data de hoje, e penso que nos próximos dias, ainda será possível fazer essa migração. Portanto, tem vários vídeos em português. No final deste vídeo, depois eu redireciono para todo o procedimento que podem fazer para fazer essa migração e aconselho a todos, aqueles que não fizeram ainda, que o façam o mais rapidamente possível para que não fiquem para trás em relação à próxima fase que vai se iniciar muito em breve, penso eu. Outra situação tem sido também referida por alguns cofundadores. Eu, por acaso, não utilizo muito o Onet, mas parece que muitas pessoas apostam sobre outras situações que não OnPassive, etc. Ora, aquilo que foi já transmitido pelo Aja é que o Onet é uma, digamos assim, uma rede social e é completamente aberta, portanto, as pessoas são livres de postarem, desde que não infrijam as regras tipo terrorismo e violência e extremistas, portanto, desde que não infrijam essas regras, podem postar, são livres de postar aquilo que quiserem, não têm que falar só de OnPassive. Portanto, é uma rede social aberta, apesar de estar num circuito fechado, só pode ser acessado através do ecossistema, mas, portanto, é livre. Se bem que o Onet, já foi anunciado na última conferência, o Onet, o Omail e penso que também o Atrim, vão ter novas versões, muito em breve, portanto, vamos poder experienciar, depois vamos poder acessar a versões novas destas plataformas, muito em breve, portanto, e eu penso que é boa notícia para todos nós, porque nós queremos realmente ter plataformas de qualidade, tecnologicamente falando, superiores em relação àquelas que existem neste momento no mercado e espero que aquelas próximas versões já se aproximem, no mínimo se aproximem de outras concorrentes no mercado e que até depois noutras versões mais à frente, ou mesmo nesta, não sei qual é aquela que vamos ter acesso nos próximos tempos. Mas que suplantem mesmo todas as outras plataformas concorrentes que existem já no mercado. Portanto, não sei se eles vão fazer um reset novamente aos dados, por isso é que eu também não utilizo muito essas plataformas ainda, ainda estão na fase beta, portanto, não tenho utilizado muito, exatamente porque existe o risco de tudo aquilo que nós postámos no passado ou configurámos no passado a ser feito um reset e tudo ser apagado. Por isso, eu nem sequer, como sei que umas coisas são mais ou menos neste campo do digital e das programações, eu nem sequer me dou o trabalho de estar a fazer postagens ou solicitar amizades ou utilizar muitas plataformas, porque sei que tudo isso pode ser apagado e reiniciado e então nem sequer ainda estou a utilizar muito esses produtos. O ASS tem estado em contacto com alguns líderes, com fundadores, líderes, e aquilo que tem sido transmitido é que há muito trabalho a ser feito, que tem sido feito nos bastidores, como eu disse há bocado, e portanto não tem havido conferências, mas realmente tem feito muito trabalho, muita coisa tem sido feita e não podem ser visualizadas por nós, mas muita coisa tem sido feita nos últimos tempos. Portanto, em relação a conferências esta semana, é muito provável que haja uma conferência ou sexta ou sábado, ou na próxima sexta-feira, ou no próximo sábado, e iremos ter essa informação na quinta-feira à noite. Portanto, se houver conferência sexta ou sábado, essa informação irá ser nos dada na próxima quinta-feira à noite, e se houver conferência será no sexta ou no sábado. Depois, uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão a publicitar outras empresas, as outras potenciais negócios no ONET, lembrar a razão pela qual nós estamos na One Passive, que é de que o Asma Farah nunca prometeu uma data, nunca disse uma data, mas sempre disse que a One Passive é a empresa, vai dar grandes benefícios a todos nós cofundadores da empresa. Portanto, nós vamos ter sucesso, todos nós cofundadores vamos ter sucesso. Demora mais uma semana, mais um mês, mais dois meses, mas todos nós vamos ter sucesso. E ele esclarece, ele diz e continua a dizer, 99% das empresas ou das potenciais negócios que existem por aí são todos fraudulentos. Portanto, é quase impossível ganhar dinheiro e a esmagadora maioria desses negócios, para não dizer quase toda a totalidade, a totalidade desses negócios, vocês, todos nós vamos perder dinheiro. Quase todos, todas as pessoas que entrarem nesses projetos vão perder dinheiro. E são negócios com data, limite, portanto, ou seja, mais tarde ou mais cedo terminam. A One Passive está aqui para durar, é uma grande empresa, não confundir a One Passive com esse tipo de empresas. Portanto, há muita gente a trabalhar nos bastidores, nós não vemos o trabalho que está a ser feito, mas está a ser feito muito trabalho para que tudo corra bem sobre o plano, tudo corra de forma a que todos nós tenhamos um futuro risonho, futuro muito próximo risonho, ok? Vai começar muito próximo, mais perto, mais próximo daquilo que vocês estão à espera, ok? Portanto, isto é um aviso que nós damos às pessoas. Tenham cuidado, portanto, não, vocês, foi sempre dito pelo AS, que vocês têm que fazer, claro, têm que viver, têm que fazer pela vida, mas tenham muito cuidado nos negócios que se metem, porque 99% dos negócios que existem são negócios burlas ou fraudulentos ou que têm um tempo limite. Portanto, não são como a One Passive, ok? Portanto, é muito importante que isto seja dito, porque nós entendemos que as pessoas precisam ganhar dinheiro. Eu sou muito sincero com vocês, eu já há muito tempo atrás, já não é de agora, já há muito tempo atrás, eu não tenho interesse em ganhar dinheiro sobre a perda de dinheiro de outras pessoas, ok? E, no fundo, é aquilo que acontece nesses negócios, amigos. Por muito, as voltas que nós demos, o dinheiro não cai do céu, as coisas têm que ser sustentáveis, tem que haver produtos sérios, tem que haver interesse das pessoas nos produtos e não na entrada de dinheiro, na fazer dinheiro, percebem? O dinheiro não cai do céu, amigos. Muitas vezes as pessoas apresentam projetos, apresentam projetos, metem-me em grupos do WhatsApp, metem-me em grupos do Telegram. É assim, posso dizer, vocês, a não ser que vocês saibam o que é que se passa, mas quem não sabe, quem está a procurar oportunidades digitais no mundo digital, o dinheiro, nem no mundo digital, nem no mundo real, não cai do céu, amigos. O dinheiro não cai do céu, digo-vos. Vocês têm que entender o projeto, onde vocês estão, e tudo tem que ser sustentável. Tem que haver um produto, tem que haver interesse da população no produto, das pessoas, no geral, no produto, e esse produto tem que fazer bem às pessoas, tem que trazer valor à vida das pessoas, mesmo digital ou fisicamente, seja o que for. Tem que ser um produto que dê valor à vida das pessoas, para que as pessoas tenham interesse em adquiri-lo e nós sermos comissionados com a venda desse produto ou com a subscrição desse produto. Portanto, o dinheiro nunca cai do céu. Portanto, podem dizer que não é preciso pôr pessoas, não é preciso investir. O dinheiro tem que vir de algum lado, amigos. Não cai do céu. Percebem? Ainda não descobriram uma máquina de fazer dinheiro legal, ok? Portanto, é impossível haver projetos, empresas mágicas que fazem com que o dinheiro apareça. Portanto, a OnePassive, digo-vos, é a única empresa, neste momento, eu não conheço, até pode acontecer 1%, sei lá, de 100% a 1%, ou 0,01%, outra empresa que realmente... Mas deste tipo é impossível, ok? A não ser que vocês sejam afiliados de uma empresa com produtos reais e realmente procurem ganhar dinheiro com produtos reais. Aí é outra coisa. É normal. Agora, não procurem ganhos exorbitantes, porque sem o vosso trabalho, é a OnePassive, é a única empresa que vos promete que vocês ganhem dinheiro sem terem que andar à procura de clientes. Porque são fundadores, eu dirijo-me aos fundadores. Os revendores independentes poderão ter que fazer mais alguma coisa ou utilizar as ferramentas que a empresa vai disponibilizar para terem mais clientes e terem mais comissões. Mas isso depois vai ser tudo explicado na altura certa, ok? Dirijo-me especialmente aos cofundadores que são beneficiados por serem pioneiros neste projeto. OnePassive é uma empresa que vai durar muitos anos, amigos. Não vai durar só 3 meses, nem 1, nem 2, nem 3, nem 10 anos. Vai durar muitos anos. É uma grande empresa e está quase a iniciar o lançamento dos produtos subscritos, pagos. E é uma questão de tempo, é uma questão de paciência e é uma questão, a única coisa que a empresa pede é paciência. De resto, nem dinheiro pede a empresa agora. Portanto, é só paciência para que tenhamos a certeza que tudo comece bem, ok? Que os produtos sejam de qualidade e que as pessoas tenham interesse nos produtos da empresa porque realmente vejam que eles são tecnologicamente superiores. É só isso. Mais nada. A empresa não pede dinheiro, não pede mais nada. Só paciência e é o mínimo que nós temos que ter nesta fase. Eu penso que nesta fase que nós estamos, em que já temos uma estação de metro no Dubai, onde passam 200 milhões de pessoas por ano, mais de 700 mil por dia e sempre a aumentar. temos dois pisos no Burj Khalifa, no 134 e 152 pisos. Portanto, temos uma série, estamos em vários projetos que nem sequer ainda são do conhecimento de nós cofundadores. Amigos, eu acho que é claro para toda a gente que não é uma brincadeira e que aquilo que se passa é real e nós somos uma empresa real, com produtos reais, com pessoas reais e vamos ser uma empresa ligados à inteligência artificial com o coração, ok? Outra situação é assim, se vocês estão com alguma dificuldade em fazer login no ecossistema da OnPassive, façam refresh na página, limpem os cookies. É porque eles estão a mexer no sistema, ok? Eles estão a mexer e nós não vemos isso, mas eles estão a mexer no sistema e pode causar alguma instabilidade. Portanto, façam o refresh na página, limpem os cookies, aguardem os minutos, não desesperem, ok? Ok, amigos, estas são as novidades, as updates de hoje. Tenham calma, ok? Eu não tenho feito atualizações todos os dias, não vale a pena estar aqui a fazer atualizações todos os dias quando elas não são extremamente importantes. É, penso que hoje justificava-se fazer aqui um áudio para vocês. Eu não procuro visualizações em vídeos, eu só procuro que vocês sejam informados quando têm que ter informação, ok? Claro, portanto, objetiva. E sem estarmos aqui a fazer com que tenha só para ter visualizações em vídeos. Estes vídeos destinam-se quase na totalidade a cofundadores em língua portuguesa. Portanto, tenho outros vídeos que sim, que realmente o objetivo é ter visualizações já no futuro, quando viralizar, mas neste momento estes vídeos não vale a pena estar a fazer muitos quando não existem atualizações que justifiquem estar a produzir vídeos e áudios destes sem ter atualizações palpáveis. Portanto, assim que houver mais atualizações, pode ser todos os dias, pode até ser duas vezes num dia, já aconteceu, eu vou fazer áudios para vocês. Partilhem com o maior número de cofundadores em língua portuguesa que conseguirem, para que todos tenham então acesso à informação. Um forte abraço a todos e até à próxima mensagem.